Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Novas regras vão mexer com o orçamento dos aposentados. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Em 2019, do reajuste do salário mínimo, nesse caso também das aposentadorias, pensões e BPC, incluindo PIS-PASEP e também Auxílio Desemprego ou Seguro Desemprego e medidas provisórias aprovadas. Uma dessas mudanças se refere à prova de vida, ou seja, datas para o procedimento ser realizado. Como sabemos, a prova de vida está suspensa até o dia 31 de dezembro deste ano. Já a partir do dia 1º de janeiro de 2022, ela volta a ser obrigatória, só que agora com mudanças significativas. A partir do ano que vem, a partir de 2022, o INSS exigirá que a prova de vida seja realizada no mês de aniversário do aposentado, pensionista e demais segurados. A regra passará a valer a partir de janeiro de 2022. Então, mesmo que você tenha feito a sua prova de vida em 2021, independentemente do mês, se você fez em qualquer mês de 2021, em 2022, deverá ser na data do seu aniversário ou no mês da data do seu aniversário. Vamos supor que o cidadão nasceu no dia 8 de abril. Então, ele deve fazer esta prova de vida no mês de abril de 2022. Se ele nasceu em dezembro, ele deve fazer a prova de vida em 2022, no mês de dezembro. Este serviço pode ser realizado no guichê de atendimento, no caixa eletrônico ou pela internet banking. Para quem possui biometria cadastrada, será possível fazer a comprovação de vida no caixa eletrônico, por meio de qualquer transação bancária. A prova de vida também poderá ser feita ou pode ser feita de forma online, usando a biometria cadastrada no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral e no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Então, quem possui título de eleitor ou possui CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pode fazer a biometria online. A exigência para este serviço, ou seja, a exigência para a prova de vida online, é que os seus dados estejam atualizados, sendo necessário autorizar a execução da prova de vida na plataforma que você escolher. Neste caso, existem duas plataformas. A plataforma do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para quem possui o título de eleitor, ou a plataforma do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, para quem possui a CNH. Como dissemos, as provas de vida estão suspensas até 31 de dezembro deste ano. Mas, o cidadão pode chegar no banco e fazer. Não está proibida, está suspensa. E se o cidadão não fez a prova de vida em 2021, ele não terá o benefício cancelado ou cortado. Agora, em 2022, ela volta a ser obrigatória. E o cidadão deve fazer no mês que aniversaria. Outra mudança que acontecerá em 2022 é sobre o crédito consignado. A partir de janeiro de 2022, o limite do crédito consignado voltará para 30%. Atualmente, está em 40% graças à Lei nº 14.131, que é oriunda da medida provisória 1006. 35% que podem ser comprometidos com o empréstimo consignado, mais 5% do cartão de crédito. A partir de 1º de janeiro de 2022, volta ao que era antes. 30% para o empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito. A não ser que haja mudanças até o final deste ano. Vejam que sobre carência, que é diferente de suspensão, será possível o trabalhador, ou ainda é possível o trabalhador, pedir a carência das parcelas dos novos contratos. Até por 4 meses, ainda neste ano de 2021. Estamos falando de carência, não estamos falando de suspensão. Suspensão é moratória. Já a partir do ano que vem, esta carência dos novos contratos não será mais obrigatória. E depende da instituição financeira concedê-la ou não. Outra mudança significativa é bloqueio e desbloqueio para os empréstimos consignados. O INSS estabeleceu novas regras para que você possa bloquear e desbloquear o empréstimo consignado ou a solicitação para empréstimo consignado. Isso pode ser feito através do meu INSS. Porém, se você não conseguir bloquear ou desbloquear o empréstimo pelo meu INSS, será possível fazer o procedimento através da central de atendimento 135 e agendar o atendimento presencial. Então, como vocês podem ver, várias mudanças vão impactar a vida do aposentado pensionista do INSS. Inclusive, a vida financeira destes segurados. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado 20 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos!